E meus amigos, mano, hoje começaram mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Léo Moiadeiro da Horn, que é o seguinte, rapaziada, hoje eu tô muito feliz, tá ligado? Porque a gente vai viajar pra Balneário Camboriú. E, mano, eu tô muito ansioso, de verdade, porque eu estou indo pra Balneário com a minha dó de... Rapaziada, o bagulho aqui vai ser diferenciado, que é o seguinte, gente, é... eu vou levar uma galera comigo, o Thiago tá fazendo graça, falando que não quer ir comigo. Ô, de tezinha, ô, é... Não quer gastar gasolina? Eu vou gastar energia estável. Entendi. De graça? De graça. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou encher o tanque da minha caminhonete, tá ligado? Mano, eu não sei quantos litros tem essa caminhonete, eu só sei que é muito. Mano, vocês estão vendo aí na tela quantos litros ela tem aí agora. Eu não sei mais ou menos quanto que gasta de diesel, eu sei que é diesel S10 aqui, tá ligado? E, mano, essa caminhonete deve beber muito, 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 tá ligado? Tipo, o tanque dela deve ser gigantescamente gigante. Eu sou de uns 60 litros. 60 litros? Você não quer que eu tô no meio do caminho, um pouquinho de tesla, um pouquinho de Dodge Ram? Não, você não quer comigo? Rapaziada, vamos ver, então, quanto que eu vou gastar de diesel pra encher o tanque de uma caminhonete Dodge Ram, tá ligado? E de verdade mesmo, eu juro que eu acho que vai dar mais de 600 reais. E eu acho que vai ter que abastecer mais de uma vez. Tudo na conta do Léo? Que na conta do Léo, Fiona? Vai descer tudo junto? Não, você não. Não, mas sim. Então você vai lá e depois eu volto? Como assim? Não, depois eu vou. Não, não, vambora, vambora. Mano, todo mundo vai abastecer a caminhonete aqui, eu não vou pagar sozinha essa viagem, não. Me aviso. Mano, quem vai comigo vai ser eu, a Dani, o Gui e o Renan. O Thiago não quer ir. Se alguém quiser ir no Tesla, eu quero que eu vou ler, mano, uma hora. Se deixar, eu queria dar uma dirigidinha. Quer dar uma dirigidinha? Eu não vou desconfortável com o Tesla. Ih, vai, bobão. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Mano, olha o tamanho desse... Se aí dá pra ir sozinho. Hã? Dá pra alguém ir deitado só atrás. Bora, né? Bora, vambora. Ih, uhul. Porque vocês estão de cowboy aí, vocês estão fazendo gato. Ah, sai fora daí, Zezé. Jemim, cuida da casa. Falou, meu parceiro. Vixe, vai descegado. Fala, fala com vocês. Bora, não, bora, não. Partiu. Esqueça tudo, papai. Vambora, galerinha. Vamos. Mano, quanto vocês acham que vai gastar de diesel pra gente ir pra Balneário? Lembrando que Balneário, rapaziada, é aqui, ó. Mano, olha o tanto de Londrina até Balneário. Mano, dá mais ou menos uns 560km, quase... 600km. Eu já falei 600, não vai de 600. Ah, uns 600km. Ô, tchê, tchê, tchê. Só na boa, rapaziadinha. Hoje eu tô aqui no site da Blaze pra mostrar pra vocês como que joga aqui na Blaze. Demorou, rapaziada? Primeiramente, tem que ser maior, 18 anos, e jogar com responsabilidade. Mano, você é maior, 18, e vai jogar com responsabilidade? Mano, já clica nesse link na descrição do vídeo, porque eu quero te dar um bônus de boas-vindas. Eu, a Blaze e o menino Ney. Porque o jogo novo que eu vou mostrar pra vocês hoje é do Neymar, mano. É isso mesmo, rapaziada. Então, clica no primeiro link na descrição do vídeo, já faz o seu cadastro usando o meu código LEO2022, pra você ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis. Demorou? Rapaziada? Mano, você usou o código LEO2022, já fez o cadastro, tá tudo bonitinho. Você já fez tudo isso, então, mano, você já tá no site da Blaze, certo? Você tá comigo, com o menino Ney aqui? Mano, quanto de banca que você tem aí? Tá zerado? Eu vou explicar pra você como que você faz pra você depostar. Clica aqui em depostar. O depósito é bem rápido, é pelo pique, rapaziada. Você faz lá o piquezinho, no mínimo, de 20 reais o depósito mínimo, tá bom, rapaziada? Aí você já vai estar com dinheiro na sua conta, mano. Você pode colocar 20, 100, 200, 300, mil reais, tá bom, rapaziada? Quanto mais você colocar, mais tempo você vai passar brincando. Isso é o mais da hora. Mano, eu tô com 8.978 na minha banca, rapaziada. Eu acabei de jogar e acabei de ganhar aqui e ainda não retirei minha grana. Eu quero jogar mais. Seguinte, tô com a banca alta, vou jogar, mano, de lances altos. Hoje eu vou jogar um novo jogo do Neymar, mano. Esse jogo tá sensacional, juro. Eu acabei de jogar ele aqui e, velho, eu ganhei uma bolada, meu parceiro. E você acha que eu tô mentindo, né? Ó, aqui na Blaze, ela tem, mano, todos os seus históricos. Se liga, ó, esse jogo que eu fiz agora. Ó, como vocês podem ver, eu acabei de ganhar 4.560 jogando o jogo do Neymar. Mano, esse jogo aqui é muito bom, velho. De verdade mesmo. Então, vou mostrar pra vocês como é que eu acabei de dobrar minha banca e eu vou dobrar ela de novo. Aqui na quantia você coloca o valor que você quer. Eu vou começar com o quentinho pra você ver como que joga, tá ligado? Mano, começa com qualquer valor que você quiser. É que a minha banca tá alta, então eu vou jogar de valor alto. Comecei aqui o jogo e, basicamente, o jogo funciona da seguinte forma. O Neymar vai chutar a bola. Quanto mais longe a bola for, mais a gente ganha, tá bom? Ó, silêncio no set. Chutou, bateu um gol. Ó, Neymar bateu a bola. Mano, a bola tá indo muito rápido. Tá vendo esse multiplicador subindo? Quanto mais ele sobe, mais eu ganho grana, tá ligado? Se eu quiser parar agora, ó. Ó, parei. Eu ganhei 925 reais, tá bom? Rapaziada, vocês entenderam? Mano, é simples. Quanto mais vai subindo esse multiplicador, mais subindo meu dinheiro que eu coloquei aqui na quantia. Demorou? Mano, ele vai multiplicando. Então, conforme mais sobe, mais eu ganho. Ó, eu poderia ter chegado até 6x, irmão. Tá subindo muito rápido. A pancada que o Neymar deu, irmão, tá muito forte. Vamos mais uma de 500, porque se eu ganhar mais uma, eu quero aumentar a aposta pra mil. Aí eu vou começar a usar o meu lucro que eu ganhei pra dobrar o meu dinheiro, tá ligado? Eu sempre uso essa estratégia e dá sempre certo. Mano, cada um com a sua estratégia, né? Só tô falando a minha. Ó, boa. Boa, boa. Pô, começou, mano. O Neymar chutou a bola. Conforme a bola vai indo, meu irmão. Tá top. Mano, eu já vou tirar porque eu tô com medo de crachá. Ai, meu Deus. Vai no 2x. Ai, eu perdi. Foi mal, o Sky te dei susto. Ai, mano, eu perdi. Mas não tem problema. Eu ganhei 900 e perdi 500, tá ligado? Vambora, 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 vambora. Mano, agora eu tenho que deixar até 2x. Quero recuperar a grana. Bora, 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 até 2x, até 2x. É isso, papai, é isso. Chama, papai. Bora, bora, pode subir mais. Pode subir mais que esse chute foi forte. Até 3x eu tiro. É isso. Rapaziada, ganhei 1.595 reais. Mano, com 3x e 500 reais eu ganhei 1.500. Foi bom, foi bom. Tá vendo, rapaziada? Não pode se desesperar quando perde, tá bom? Mano, esse jogo aqui você tem que ir... Você tem que ir nele, mano. Se você parar quando você perde, aí você já era. Bora, 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 Blaze. Bora, Blaze. 1.5 eu tiro, vai. Ganhei 250 reais seu. Rápido demais. Ganhei 3x, então. Rápido demais, mano. Coloquei 500, final 800. 3x, então, de lucro. Mano, foi muito bom. Muito bom. Eu poderia ter ficado mais? Poderia. Mas, mano, já tô com 10 mil na minha banca. Tá ligado? Comecei com 8, já tô com 10. Ó, com ganhas e perdas. Bora, bora, menino Ney. Mano, milzinho eu coloquei. Bicuda essa bola pro gol. Você bateu igual a mocinha, você vai ver, irmão. Bora, bora. Ó o lance, ó o lance. Isso aqui foi um cruzamento, irmão. Olha a bola chegando no gol. Mano, até 2x, vai. 2x, vai ao dobro. Esqueça tudo, papai. Tome-te. 2.120, meu irmão. Mano do céu. Agora eu fiz a boa. Tô com 11 mil. Olha, mano, eu retirei na hora certa. Porque, olha, quase que cracha. Comecei. Chutou. Pugou. Valendo. Mano, vai, 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 vai. Eu vou até 1.5, rapaziada, que eu já ganho aqui então. Bora, bora. 1.5 eu tiro. Opa, arranquei. 1.590, papai. É, mano. Desse jeito que o pai faz a boa, tá ligado? Sem se arriscar muito. Agora eu vou pegar, mano, todo o dinheiro que eu joguei. E essa aqui é a tacada de mestre, tá ligado? Eu tava com 8 mil na minha banca. Cês viram, né? Agora eu tô com 12. Mano, a próxima rodada eu vou ir 4 mil reais. Que eu vou, todo o meu lucro que eu ganhei, tá ligado? Se eu ganhar, eu vou ganhar o dobro. Eu vou ganhar 8 mil. Ah, eu perdi, tá vendo? Eu vou 3 mil agora. 3 mil. 3 mil. Mano, eu vou tudo que eu já ganhei. Ó, tô com 8 mil de novo na minha banca. Agora o que eu ganhar aqui, irmão, vai ser muito lucro. Muito. E eu não tô jogando com o meu dinheiro. Tô jogando com o dinheiro que eu ganhei, entendeu? 2x já tá bom. Mano, olha isso. Eu ganhei muita grana. Bora pra mais uma minha de 3 mil, rapaziada. Porque, mano, eu tô jogando só com o lucro que eu ganhei agora. Foi, 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 foi. Bati da falta do menino. Bora, bora, bora. Mano, se eu tirar agora, eu já ganho 1.500 reais. Mas 2x eu ganho 6. Tirei. 6.330. Mano, muito bom. Fechei no 2x e 11. Rapaziada, tá vendo como que eu faço? Eu vou me precavendo todas as rodadas. Só que tem uma rodada, mano, que é tudo ou nada, tá ligado? Tudo que eu já ganhei, eu vou. Porque, mano, se dá a boa, eu dobro aquele valor que eu já tinha ganhado, tá ligado? E se eu perco, eu não perco nada, tá ligado? Eu já tava com esse dinheiro mesmo? Eu já tinha, já tinha ganhado? Então, mano, é essa estratégia que eu vou usando. Você pode ter uma outra estratégia, tá ligado? Tem uma outra estratégia que eu também uso, que é colocar aqui, ó. Por exemplo, 5.000 reais é muita grana. Tá vendo? Ó, essa é a estratégia que eu uso. Eu coloco muita grana, só que eu retiro rápido. Ó, no 1.5 eu já tiro, ó. Ó, 1.5... Tirei. Ó, eu ganhei 7.950. Mano, eu já fui pra 20.000 reais. Só desse aqui eu tive 2.950 de lucro. Ó, vou mais uma de 5.000 aqui. Eu vou tirar rapidão, ó, só pra vocês verem. Começou o jogo. 1.1 eu tiro. Olha o tanto que eu ganhei. Eu ganhei 900 de lucro, entendeu? No 1.1. Tipo... Eu acabei de ganhar 1.000 reais, praticamente. Só esperando um pouquinho. Mas, mano, olha se eu tivesse deixado. Ia ser 2x, irmão. Ia ganhar 10.000 reais uma partida. Então, rapaziada, tem várias estratégias pra você jogar aqui na Blaze. Vê qual que você se adapta, qual que é o seu estilo de jogo. Se você gosta de jogar muito e tirar rápido. Se gosta de jogar pouco e tirar. Mais demorado. Mas, mano, é tudo dependendo de estratégia. Eu vou tirar no 1.5, ó. 1.5 é quando que eu tô com muito dinheiro. Ó, tirei. Eu ganhei 2.950 de lucro. Tá ligado? Fui pra minha banca com 24.528 reais, rapaziada. Então, rapaziada. Esse aqui é o jogo da Blaze. Espero muito que vocês tenham gostado. Demorou? Mano, fala pra mim aí nos comentários qual que é a sua estratégia de jogar aqui na Blaze. Se você começa de pouquinho e espera o X subir. Ou se você vai de muitão e vai por X. Ou se você, mano, vai de muitão e espera até 2, 3, 4, 5 X. Mano, cada um tem o seu jeito de jogar. Só lembre-se. Joga com responsabilidade. Demorou, rapaziada? Então é isso. Pra mim sacar meu dinheiro agora. E vocês também. Quando vocês ganharem é bem fácil. É só clicar aqui, ó. No bonequinho. Clicar em sacar. Mano, o saque é pelo Pix, rapaziada. Já cai direto na sua conta, rapaziada. É muito rápido demais. E você pode, mano, fazer o que você quiser depois com o seu dinheiro. Mano, fica à vontade, demorou? É só torrar, meu parceiro. E lembrando também que aqui o site da Blaze tem um suporte 24 horas por dia. 7 dias da semana pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida, demorou? Com o saque, com o depósito, com alguma dúvida de jogo, tá ligado? Se você não entendeu alguma coisa, mano, pergunta. Aqui, ó. Tem vários outros jogos pra você poder jogar também. Às vezes você não sabe. Tem um Crash 1. Tem um Crash 2. Tem um Minus. Tem um Fruit Slice. Tem, mano, o novo jogo da Blaze. Tá pagando demais, que eu já falei. Que é o Neymar chutando a bola. Mano, tem vários jogos, tá ligado? Tem um Crash 2 também, que é do foguetinho, que tem que subir. Então, mano, aqui na Blaze você pode se aventurar, demorou? Esse aqui é o site da Blaze. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já clica no primeiro link na descrição do vídeo. Bora jogar, porque, mano, é sensacional. E vocês viram, mano, consegui quase triplicar a minha banca. E, mano, agora eu vou gastar meu dinheiro como eu quiser, do jeito que eu quiser. E vamos embora, meu parceiro. Partiu pro vídeo. Então, bora lá, rapaziadinha. Tamo aqui na RAM. E, mano, já deem os seus palpites, tá ligado? Gui, quanto você acha que vai gastar de diesel aqui pra abastecer? Eu vou falar de valores reais. Eu acho que vai dar 530 reais. 530 reais pra encher um tanque de uma caminhonete de Dodge Ram. Também, um quentão. Quentão, Dante? Como é que tá o ponteiro? Mano, o ponteiro tá quase... Mano, tá batendo as armas. Boa, Zé! Ah, eu vou chutar, então, 450 reais de diesel. 450? É. Você acha que tem quantos litros, Renan? Não, eu acho que eu chutei errado, porque deve ter mais de 100 litros, mano. Aqui? É. De tanque? É. Cita, Deus! Não tem a van, tem 120? Não compensa andar com esse carro, não, então? Ou você acha que é econômico? Mas vai passar de 500, assim, vai passar de 500 reais. Eu acho que vai passar de 500 reais, né? Mano, pra fazer uma viagem. Eu acho que não precisa abastecer mais, eu acho, daí. Se abastecer aqui, eu acho que não vai ter que abastecer mais. Vai chegar numa abastecida. É, vai chegar aí só pra voltada aí. Ah, entendi. Não vai pisar mais. Ah, o bom que a gente tá em quatro pessoas, né? Se der aqui, então, dá, tipo, 120 reais pra cada um. Mulher abastecer, velho abastecer. Oh, louco, mas você está aí só no conforto, tá? Não, você chama o pano e vim junto aí no meio da viagem, aí vai ter que rachar. Não, 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 ó. De verdade, meu irmão, esse bagulho, não, esse bagulho é a coisa mais errada do mundo. O cara que tem carro, ele sempre paga gasolina, você percebeu? Só que o cara que tem carro, ele gastou um monte de dinheiro pra comprar o carro. Então, mano, é mais que obrigação dos passageiros pagar gasolina. Mas era que parassem, nossa, de quem que esse carro é bonito? Meu amigo? Eu pude em Porsche com o que eu não paguei nada de gasolina. Sério? Porque o que é rico, né? Não, porque é bem toda sensação. Agora se alguém perguntar, ah, de quem que esse carro é, meu amigo, mas eu ajudei a pagar gasolina. Eu vou falar isso também. Então fala isso, pode pagar, então. Não, não quero falar isso. Ah, pode passar a pata, né? Putz, zé, você é lascar, os caras querem pagar ou nada. Você é Nath aqui? Não, nós pagamos o pedágio, nós vamos pagar o pedágio. Ah, o pedágio é 10 a 1. Eu acho daqui, ó, eu acho daqui, eu tenho as moedinhas já aqui, ó. Olha aqui as moedinhas. É, pra ficar aqui mesmo? É, de caminhão. Olha aqui onde fica as moedinhas pra não ficar batendo. Não, uma moedinha, ó. Pra não ficar batendo, ó. Que da hora. Não, pior é que dá, nossa, pior é que dá pra deitar aqui. Tipo, literalmente eu posso... Mano, ó, imagina, Renan, você coloca o pé aqui. Mano, imagina o conforto dessa caminhonete. Deixa eu ver isso aí. Chama, papai. Passou debaixo. Passou debaixo do retrovisur. É muita educação fazer isso também, né? É, com essa botona aí também não dá, mas... Mas é espaçoso, né? Demais, tá louco. E eu perguntei antes. E eu gosto de ir no meio, mano. Eu gosto de ir no meio pra ter a visão da estrada. Eu perguntei, vai todo mundo de cowboy ou ninguém vai de cowboy? Todo mundo, não, ninguém vai de cowboy. Perguntei. Perguntei. O Renan hoje, de bota. De cowboy. Ah, eu tenho que ir de rambi? Não, mas é... Verdade, Adani. Vocês são de cowboy? Aí eu, ah, não gosto muito porque... Meu pé dói. Aí, Adani, ah, o meu é confortável. Eu acho que eu vou. Eu ia de bota. Ninguém ia, eu não queria ser a única. Ah, amor. Ah, amor. Rapaziada, chegamos aqui no poço já. Mano, vamos colocar... Bizzle. Mano, vamos ver o que você quer fazer aqui. O máximo. O máximo. Pode pegar um negocinho pra comer ali na sua conta, daí, Léo? Não, vocês pagam, né, Zé? Ô, Zé. Você tem visto a bordo ainda? Não, não, não. Esse aqui é uma nave. Não, 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 não. Ó, chegamos aqui, rapaziada. Tá no lado da esquerda, Léo. O que é que passa pra lá? É pra ali? Nossa, 5,79, Léo. É na última da esquerda, lá, ó. Nossa senhora. Mano, tá 5,79 o diesel, o litro? É S10 que foi nessa? É S10. Diesel S10, essa, mano. Você é cachorro. Mano, diesel S10, tá 5,79. Na cidade de vocês também tá mais ou menos isso? Mano, estamos chegando. Essa caminhonete. Ô, quem quer dirigir na estrada, ela? Eu. Quer? Eu não, eu tô de passagem. É muito gostosa de dirigir na estrada. Tô com sono, me dá uma... Eu vou lá gravar pra você ir lá fora, Léo. Não, é que se eu não dirigir, me dá uma vontade de dormir. Ah, tá, eu tô com um maior sono, dá uma vontade de dormir. Abre, Léo. Eu vou lá, eu vou lá gravar lá fora pra você, tá? Pô, grava lá fora lá. Beleza. Oi, então vamos lá pegar o negócio aqui. Não, vamos lá então. É frango do píris, ele quer? Não. Ah, se eu tenho que gastar com gasolina? É que eu não preciso. Ah, mas depois você gasta com guicho daí, né? Aí daí ele carrega o carro dele elétrico e depois paga um guincho a diesel. Vamos buscar o carro dele. É bem isso mesmo. Vem, pode vir. Você não passa em cima da cadeira do homem ali. Nossa, aonde que é o lado do tanque? É do outro lado de lá, velho. É, do lado de cá é o tanque dela. Cadê? É desse lado. É desse lamacho que cabe? Ah, vai ter que jogar a mangueira. Dá pra passar a mangueira por cima? Vai ter que jogar a mangueira por cima. Completa pra nós, viu? Se prepara, Léo. Hã? Se prepara. 100 litros, mano. Eu acho, né? Vai ser muito caro. Mano, não faz sentido numa camisa dessa não ter 100 litros de diesel. É um caminhão, mano. É pra ir longe. Vamos ver quanto que vai dar? E começou. 1 litro. Primeiro 1 litro. Tá 5,79 o diesel aqui. É um diesel aditivado, né? Que vai nela, esse 10. Vai ser seu primeiro litro. 1 litro. O quê? Nada. 8 litros. Quantos litros que é mais ou menos, o senhor sabe? 120. 120? 120! Ah, falei? 120 litros. Sabia, a van, nossa, é 120 litros. Tá no 14, tá no 14. Tá no 14 já tá 100 real, ó. 90. Vai dar mais de mil isso aí. E, Ado? 96, 100 reais, 17 litros. Irmão, vai dar mais de mil, acho. Vai dar mais de centão. Vai dar quase, é. Carregou o seu carro já? Uhum. Aí, ó, eu não preciso ficar parando em força. 100 mil. Quando para também. 5 anos. Ué, mas nos Estados Unidos o Tesla, tio, nós viajamos lá. É bom lá, né? 30 minutos, carrega tudo. É, carrega tudo. Nas estações de carregamento rápido. Você vai na lojinha, deixa carregando, no ar que volta. Aqui cobra também pra carregar ou não? Alguns lugares sim. Lá cobra também, sim. Tipo, 2, 3 dólares pra carregar. Nossa, muito barato. Aí ele cobra direto na fatura do dono do carro. 30 litros, Léo, 178 litros. Que eu nunca tinha visto, ó. Tem um ponteiro aqui, ó. Que fica marcando quantos litros essa bomba já passou. 1 milhão e 477 litros e 18. Meu, 1 milhão e 477 mil e 19 litros. É litro, hein? Quanto que deu? Já deu 260. 260 reais? Não, e foi só 45 litros. Olha aqui, 46. Meu amigo. Mano, pode deixar como é que eu pago? É lógico, né? O carro é seu? Não, ó, o Thiago já fez a aguinha. Você vai fazer o pedágio, que você falou, né? É o pedágio. É que esse pedágio de Paraná tá desativado. Mas o do Santa Catarina funciona. Mano, vai gastar 20 reais. Vai gastar 25 reais. Mano, nada. 30. Ai, mano, isso aqui vai ficar caro, rapaziada. Ó, 50 litros. Tá chegando a metade, ó. 100... Nossa, 300 reais. 300 reais. Dane do céu. Você comprou coisa pra gente? Eu vou pagar. Eu vou pagar a gasolina. Agora que difícil. É, não. Gasolina eu vou pagar. Por quê? Você não comprou nada pra mim? Mano, eu compro um single. Nossa, dane. O que mais você comprou? Uma palquinha pra nós de coxinha. E uma palquinha pra ela? Você falou que não queria. Nossa, eu nem vou no carro e comprei até uma Red Bull pra você ver. Aí, ó. Você falou que iria pagar a gasolina, safado. Mano, eu vou fazer agora. Eu vou te pagar. Nossa, que isso. 47 litros. Nossa, você tá na metade. É, é litro, hein? É tipo assim, demora muito mesmo assim pra encher o tanque. Você viu o que encher o tanque? Primeira vez da Dodge? É, primeira vez da Dodge Ram. Nossa, morou. Antes eu ia colocar lá, tipo, senhão. Ah, não, velho. Nem mexe no ponteiro, velho, senhão. É, eu só na Red Bull. É tão grande que é o tanque. Parece que é um Renato. Chega de carro, pede 10 real. Nos Estados Unidos, essa telinha funciona, né? Porque eu passei uma propagandinha. Liado, a bomba tá de bom. Dá até tempo de comer coxinha, então... E olha aqui, ó. De todas as bombas, ó. Só do diesel que já passou de um milhão de litros. Esse aqui tá no zero ainda, ó. Zero, zero. Também? Escarra de do bebe, viu? Não para de encher? Tudo grande, os tanques. Você pode comer essa coxinha agora ou depois? Nossa, é... Educação postiva? Você quer comer uma coxinha agora ou daqui 5 minutos? Ah, é assim que tu cuspir agora? Você quer uma... Você quer... Uma banha agora ou daqui 5 minutos? Você quer desligar o videogame agora ou quer levar uma camassada de pau na cabeça? Ah, desligar o videogame. Mano, 70 litros, 410 reais. Dá seu palpite aí, Thiago. Quanto que vai dar? 460. 460? Eu acho que vai dar um... Mano, eu acho que vai dar uns 520 reais. É, Leon. Mano do céu, o bagulho não para. Nossa, se for 120 vai dar quase o dobro. A gente vai dar mais perto de 700, então. 120 litros? Hã? Eu falei 550 reais. Liado, vai dar mais... É 120 litros. Mano, é muito caro. Mas também daí você abastece. Qual que é a média que ela faz? Uma vez furando. Qual que é a média que ela faz? Já fez ou não? Que média? Só pega e anda. Agora você pega zero para não ver quanto vai fazer. Vamos fazer isso. Para não ver se é econômica. É, rapaziada. Eu vou fazer isso. Tem que fazer uns 10 por litro, não. 10 quilômetros, no mínimo. Tá louco? Isso não compensa, não, é que? Tá louco. 80 litros. 80 litros. 80 litros já comprei com o quê? 460 reais. 3, 2, 1 e 80 litros. Mano, se tiver 100 litros esse bagulho, já vai dar mais de 550 reais. Se tiver 120 litros, vai dar... Sei lá. 600 e pouco, vai dar perto de 700 então. Vai dar perto de 700, vai dar quase mil reais de diesel numa caminhonete, vai viajar. Compensa de avião. Você vê que eu não vou pagar nada. 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 Nem eu. Não tem dó de ram. Você tá guardando um balde isso aí, né? Eu cheguei aqui e você colocou aí de volta. Pode. É. Não é possível que caba tudo isso aqui dentro? Como é que tava ela daqui? Ah, tava... Tava na reserva. Não tava tipo na reserva. Opa. Acabou. Não, pode encher até a rubica. Não, não, não. Enche, hein. É derramado. É derramado. Lembra aqueles dias os caras derramando? 8, 2, 2, 2, 1. Vai pra 90, né? Nossa, a reserva dela então é o quê? 30 litros. Caramba. Eu acho que é 100 litros esse aqui. 100 litros, né? Porque é 10 litros de reserva. Onde que é o tanque dela que fica? Esse aqui é aqui embaixo? Aqui, ó. Aí, fica aí. Quanto que deu? 519 reais. Ah, eu quando acertei, coloca lá mais um pouquinho pra me acertar 520. Agora, foi mais perto, viado. Me mudou o número enquanto tava fora, manguei. Irmão, deu 519 reais. Eu acertei o palpite mais perto, então eu não posso... Pagar. Proximidade. Não, mas não. Acertei o programa de aproximação. Acertei o programa de aproximação, né? Obrigado. Tem desconto? Tem desconto? Uhuhuhu. Carta-frete. 519 reais. Sai daí, eu vou lá pagar. Paga pra nós. Vou lá pagar isso aqui. Esgrama. Olá, olá. Olá. Bom? Qual vai ser a sua forma de pagamento? Vai ser no cartão. Peste? Vai ser no débito. Eu tenho vários cartões. Quer escolher? É que é deles, não é meu? Pode escolher qualquer um. O roxo. O roxo? Vamos ver se passa? Vai ser no quê? Mano, o do Renan tem que visitar a senha. Eu não vou saber. Vamos tentar o da Dani. Não, tu vai pedir a senha. Sério? Uhum. Sério? Sério. Ai, meu Deus do céu. E agora? Vai lembrar da senha? Eu não sei. Aí foi. Foi, 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 foi. Sai daqui, ô linguarudo. Coloca aí. Cadê? Você quer vir? Quero. Vou pegar na cara deles depois. Eu tentei passar no do Renan, ela escolheu o roxo. Só que daí o do Renan não passou, porque pediu o senha. Aí o da Dani passou rapidinho. Só fazer o tchau. Certinho? Obrigado, moço. Obrigada, tchau, tchau. Vou viajar pra Balneário na cruz dos outros. Ó, esquece a sua água, hein? Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Cheguei, cheguei, galerinha do gueto. Paguei a conta. Obrigado, né, meu parceiro? Vamos embora. Aham, paguei. Eu tava lá, a mulher tava falando assim que o cartão não era dele. Tipo assim, o cartão não era seu, né? Era. Era seu ou era de alguém? Era meu. Deu, derrubou teu cartão e conseguiu seu cartão. Mentira, eu vou pagar o puto. Meu vagabundo. Mentira. Você paga o meu cartão? Leu. Mano. 5906. Não, não. Não, eu não quero nada. Você vai pagar eu? Você tentou no meu cartão também? Tentei, você não passou. Eu peguei dois adômen. Eu não vou pagar casuga nenhuma, seus mão de vaca. Eu já gastei 500 mil na caminhonete. O problema é teu, Lino. Nossa, bancada. Você não vai mais. Não, não, não. Vem aqui. Cara do céu, juro. Foi muito bom, velho. Juro. Tentei. Você pediu senha. Ah, cheguei no meu deslimite. Não. Mano, você é um linguarudo meu, Thiago, safado. Você é um safado, você é um safado. Nossa, Thiago, você é o cara mais justo que eu ganhei na vida. Ó, vou por aqui, tá? Vocês me alcançam aí, se vocês... Thiago, dir... Mas depois de volta, por favor, estoura, para a gente falar que foi um golpe. Que golpe? Você está dentro do carro? Não sequestrei você? Eu só vou te falar um negócio. A camisa é longa. Depois eu acelerou o meu dormitório aberto. Sai fora, Dani. Dani, Gui. Eu sempre confiei no seu, mano. Você viu? Ah, Gui. Você não contou, né? E vou viajar de graça. Isso é o bom. E comendo. E comendo gostoso. Você não corta em mim, por favor? Não corta em mim. Não corta em você? Não corta em mim. Não corta em mim. Demorou pra... Pode ir ladrão. Mano, eu nunca mexi nas coisas de alguém, tá ligado? Mas eu falei, não vou pagar essa... Eu não vou pagar esse combustível, mano. Esse diesel está muito caro. Você está doido? Quem está preparado aí para ir para o Moreno? Sai aí, eu vou te tentar dar um golpe de nós. Mano, mas nós estamos indo, né? Eu gostei que não fui eu, mas... Ô, Leal, tem um negócio bem legal no TikTok. Põe a sua câmera lá no painel para te mostrar como que é. Isso. Coloca lá no painel. Aqui? É tipo assim, bem legal. É, faz assim, ó. Filho barista, mata! Dá o meu cartão de volta! Dá o meu cartão de volta! Dá o meu cartão de volta! Abaixa o banco pra trás, não. Ah, é verdade. É assim, no TikTok, ó. Quando alguém te enforca com o cinto, aí você faz isso aqui, ó. Eu vou morrer, Leal. Não, não, relaxa. Desgrama. Caminha longa, viu? Ó, chibatada, vai pegar a foto. Vamos, vamos, vamos. Rapaziada, e é isso, mano. Partiu para a balneária. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão. Eu vou pôr na conta de mim. Valeu, falou. Não vai, não. Eu vou. Não, não vai, não. Eu vou. Você nem vai ver, você só vai pagar. Eu não vou pagar, não, juro. Eu não vou pagar, não vou pagar. E eu vou pôr na conta. Ah, também? Vocês estão tudo aí, jogando as coisas tudo aí. Fui, rapaziada. Valeu. Ih, ele pagou tudo.